É, ou a empresa mata um leão por dia ou morre. É matar ou morrer. O pior é que tem pouco leão e muito caçador. Qual a solução para isso? Ter metas. Sem metas claras e definidas, as pessoas trabalham para elas mesmas, sem enxergar a importância do seu trabalho. O resultado é uma empresa onde ninguém sabe o porquê do que faz. A empresa vira um barco sem rumo, cheia de incoerências. Quando as pessoas têm metas claras e definidas, trabalham para atingir o objetivo traçado pela empresa. Toda atividade passa a ter um dono e a empresa sabe exatamente quem é o responsável por ela, seja para premiar, corrigir ou punir. Eles sabem o porquê de sua atividade, seus impactos no trabalho dos outros e na estratégia da empresa. Metas servem para isso. Alinhar as pessoas com a estratégia da empresa. Todos têm que ter uma meta que, de alguma maneira, ajude a atingir os objetivos estratégicos da empresa. Muitas vezes, a sua meta pode ser atender o outro colaborador para que ele possa atingir o objetivo estratégico da empresa. No final, estabelecer metas é um atender o outro para que cada um atinja as metas individuais, fazendo com que a empresa atinja o seu objetivo principal. Geralmente, as metas das empresas são vinculadas a números e, muitas vezes, criadas só para a área de vendas e produção. Isso é importante, porque sem vendas e bons produtos, não tem receita. E sem receita, não tem empresa. Mas não é só isso. Eficiência é fazer o combinado. Por exemplo, fazer na quantidade e qualidade combinada é ser eficiente. Mas se essa atividade estiver desalinhada com a estratégia da empresa, ela não é eficaz. Definir metas serve para isso. Fazer certo as coisas certas. Como estabelecer metas quantitativas e qualitativas? Vamos fazer um exercício de suposição com um cliente que entre em contato com a sua empresa. Vamos imaginar as expectativas deste cliente, o que ele espera e como estabelecer metas em cima destas expectativas. Ser atendido rapidamente. Se na G1...